Na lição deste trimestre estaremos estudando sobre a igreja, o corpo de Cristo, sua origem, natureza e invocação no mundo. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A palavra-chave desta lição é a igreja. Vamos explorar as profundezas da verdadeira natureza da igreja, inspirados pelas palavras do apóstolo Paulo e Pedro, que a descrevem como a coluna e firmeza da verdade e a geração eleita, respectivamente. 1 Timóteo 3, 15 e 1 Pedro 2, 9. Em nossa busca pela compreensão mais profunda descobrimos que a igreja não é meramente uma associação de pessoas, mas uma instituição divina, a eclésia, a assembleia escolhida de Deus. Ao mergulharmos nas escrituras, percebemos que a importância da igreja transcende as fronteiras do tempo e espaço. A igreja não é apenas um agrupamento de crentes, mas uma comunidade que carrega consigo a autoridade e a verdade divina. Essa verdade é evidenciada quando Paulo a descreve como a coluna e firmeza da verdade, 1 Pedro 3, 15. Ao contemplarmos essas verdades bíblicas, somos desafiados a uma aplicação prática em nossas vidas diárias. A igreja não é apenas um lugar de reunião, mas um organismo vivo, chamado a viver em santidade e comunhão uns com os outros. Como membros dessa geração eleita, somos instados a refletir a luz de Cristo em meio às trevas do mundo, sendo sal e luz onde quer que estejamos. Além disso, assim como a igreja é a coluna e firmeza da verdade, somos chamados a ser defensores intrépidos do Evangelho, permanecendo inabaláveis diante dos ventos de doutrinas enganosas. A verdade divina deve ser proclamada com amor e coragem, transformando vidas e edificando a fé daqueles que a ouvem. Ao entendermos que somos parte dessa instituição divina chamada igreja, somos desafiados a viver uma vida que reflita a santidade e a exclusividade da geração eleita, que possamos ser colunas firmes, sustentando a verdade do Evangelho e luzes brilhantes, iluminando os corações perdidos com a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, que através de nossa vida em comunidade, o mundo testemunhe o poder transformador da Igreja de Deus. Número 1. O povo de Deus na Bíblia e na História. Ao explorarmos a trajetória do povo de Deus ao longo da Bíblia e na História Cristã, somos guiados por uma narrativa que transcende eras e culturas. No Antigo Testamento, o termo hebraico, kahal, é utilizado para descrever a congregação do povo de Deus. Uma assembleia que se reunia tanto para propósitos cúlticos quanto não cúlticos. Esse termo abraça a ideia de Israel étnico, uma nação convocada e reunida, um povo escolhido. No Novo Testamento, o termo grego, eclésia, assume uma conotação diferenciada. Ele refere-se à Igreja Cristã não como uma entidade baseada em raça ou nação, mas como uma assembleia de crentes de diversas origens, todos redimidos pelo sangue de Cristo, conforme Efésios 3, 6, Atos 20, 28, Apocalipse 5, 9. O sentido é agora predominantemente sacro, representando uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus utiliza o termo eclésia com exclusividade, referindo-se ao povo adquirido pelo seu sangue, Mateus 16, 18. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, utiliza consistentemente o termo eclésia para descrever a comunidade dos salvos. Ele saúda a Igreja, 1 Coríntios 1, 2. Ensina a Igreja, 1 Coríntios 7, 17. Disciplina o uso dos dons na adoração da Igreja, 1 Coríntios 14. E fornece diretrizes à Igreja, 1 Coríntios 16, 1. Dessa forma, a Igreja não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes redimidos, congregados para adorar a Deus e cumprir a Grande Comissão. Ao longo da história cristã, surgem diversas concepções sobre a natureza da Igreja. A tradição protestante, após a Reforma, define a Igreja como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Essa definição reflete a ênfase bíblica na regeneração e no compromisso pessoal com Cristo. Por outro lado, uma denominação pentecostal americana destaca a Igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, como cada crente sendo parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos inscritos no céu, conforme Efésios 1, 22, 23, Hebreus 12, 23. Diante dessas verdades bíblicas, somos desafiados a aplicar esses princípios em nossa jornada cristã. Não somos meramente frequentadores de um edifício religioso, mas membros de uma comunidade redimida, chamados para adorar, crescer em santidade e proclamar as boas novas, como parte da Igreja de Cristo. Somos desafiados a viver de maneira que glorifique a Deus, refletindo o propósito sagrado da Igreja, como a coluna e firmeza da verdade. Que nossa vida seja um testemunho vivo da obra redentora de Cristo na comunidade dos santos, mostrando ao mundo a maravilha da graça divina. Número 2. A Igreja como criação divina. Ao contemplarmos a essência da Igreja, percebemos que ela é mais do que uma mera instituição humana ou uma organização religiosa. Ela é, na verdade, uma criação divina, um ideal que desde a eternidade repousava no coração de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos revela esse mistério oculto, afirmando que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, com o propósito sublime de sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, conforme Efésios 1, 4. Aqui a Igreja emerge como parte do plano eterno de Deus, um projeto que reflete seu amor redentor. Na mente divina, a Igreja já existia, como um ideal perfeito. O amor de Deus se manifestou ao prover um plano de salvação para a humanidade caída, e Cristo amou a Igreja a ponto de se entregar por ela, conforme Efésios 5, 25. Assim, a Igreja não é apenas uma consequência da redenção, mas um elemento central no propósito eterno de Deus para a reconciliação da humanidade consigo mesma. A transição da Igreja como ideal divino para uma realidade concreta ocorre na plenitude dos tempos, quando Deus envia seu Filho, nascido de mulher, para redimir a humanidade, conforme Gálatas, capítulo 4, versículo 4. A Igreja não permaneceu apenas na mente de Deus, ela tomou forma na história da redenção. O ápice desse processo é evidenciado no Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado, e a Igreja, antes apenas um conceito divino, torna-se uma realidade concreta, conforme Atos 2, 1 e 2. Ao considerarmos a importância prática dessas verdades, somos desafiados a reconhecer que a Igreja não é apenas uma comunidade local ou uma organização religiosa, ela é uma expressão visível do amor redentor de Deus, como membros dessa criação divina. Somos chamados a viver em unidade, amor e serviço mútuo, refletindo a essência do Deus que nos chamou para fora das trevas, para a sua maravilhosa luz. Conforme 1 Pedro 2, 9. A Igreja não é apenas um lugar de encontros, mas uma comunidade viva que encarna o amor redentor de Cristo, buscando ativamente a salvação daqueles que ainda não conhecem a graça transformadora, que possamos, como membros da Igreja, viver de maneira digna do chamado com o qual fomos chamados, manifestando a glória de Deus neste mundo em constante transformação. Efésios 4, de 1 a 3. Número 3. A Igreja como a comunidade dos salvos. À medida que exploramos a Igreja como a comunidade dos salvos, mergulhamos nas profundezas da regeneração pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro convocou a todos, proclamando Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2, 38. Aqui encontramos a clara ligação entre arrependimento, batismo e ingresso na comunidade dos salvos, a Igreja. Não somos simples aderentes, mas transformados pelo Evangelho, regenerados pela obra redentora de Cristo. O ingresso na Igreja não é um ato meramente externo, mas uma transformação interior que culmina na pública profissão de fé. A experiência do Pentecostes é essencial para entendermos a formação da Igreja. Pelo Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, tornando-nos parte da sua comunidade redimida. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, destaca essa verdade, afirmando que todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo diversificado e unido pela obra regeneradora do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 e 13. Aqui a diversidade é reconciliada na unidade. A Igreja se torna a expressão visível do corpo de Cristo na Terra. A dualidade do batismo, tanto de Cristo quanto do Espírito, é crucial para a nossa compreensão. Pedro, no mesmo discurso pentecostal, fala não apenas do arrependimento e batismo em nome de Jesus Cristo, mas também da promessa do dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Essa dualidade reflete o papel multifacetado do Espírito Santo na vida do crente. Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo, conferindo capacitação para o serviço no reino. Atos 1, 4. Enquanto isso, o Espírito Santo batiza no corpo de Cristo, inaugurando-nos na comunidade da fé, a Igreja. 1 Coríntios 12 e 13. Como membros dessa comunidade de salvos, somos desafiados a viver em consonância com a nossa identidade regenerada. A Igreja não é apenas uma congregação, mas um organismo vivo formado por vidas transformadas. Devemos, portanto, cultivar uma profunda consciência da nossa identidade em Cristo, buscando constantemente viver em unidade, amor e serviço uns aos outros. Que a nossa participação na Igreja seja uma expressão autêntica do poder regenerador de Cristo em nossas vidas, impactando o mundo ao nosso redor com a luz do Evangelho. Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Em nossa jornada pelo entendimento da Igreja, testemunhamos a sua origem divina, fundamentada nos designios soberanos de Deus. Como discípulos de Cristo, somos chamados a refletir sobre a natureza sublime dessa instituição, cuja existência transcende as construções humanas e repousa sobre a fundação sólida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja, como vimos, não é uma invenção humana, mas uma manifestação da graça divina que se desdobrou ao longo da história da redenção. No Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo, a infusão dos crentes no corpo de Cristo pelo Espírito Santo deu origem à comunidade dos santos. Esse ato não foi uma mera consequência dos eventos históricos, foi a realização do plano eterno de Deus, concebido antes mesmo da fundação do mundo. Alicerçada sobre a rocha inabalável que é Cristo. A Igreja é uma comunidade viva, cujo fundamento é divino e cuja cabeça é o próprio Cristo, Efésios 1, 22 a 23. E este é um ponto de reflexão profunda para nós, membros dessa preciosa comunidade. Somos parte do corpo de Cristo, ligados ao cabeça que é digno de toda honra e glória. Esse privilégio de pertencer à Igreja não é um mero acaso, é um chamado divino que nos convoca a viver em adoração, santidade e amor uns pelos outros. Ao reconhecermos a Igreja como o corpo de Cristo, somos desafiados a aplicar essas verdades em nossa jornada cristã. Não devemos encarar a participação da Igreja como uma mera formalidade religiosa, mas como um privilégio sagrado e traz consigo responsabilidades significativas. Como membros do corpo, somos chamados a expressar a cabeça de Cristo em nossas vidas diárias e isso implica em vivermos em unidade, cuidando uns dos outros, compartilhando as cargas e proclamando o Evangelho transformador. Que a compreensão profunda de que a Igreja é o corpo de Cristo inspire em nós, uma devoção renovada e um compromisso firme com a missão divina que nos foi confiada. Que como membros dessa comunidade divinamente ordenada, possamos brilhar como luzes em um mundo em necessidade, mostrando ao mundo a beleza da comunhão e do amor que só podem ser encontrados no corpo de Cristo, a Igreja. Mateus 5, 14 a 16. Tenha uma boa aula e Deus o abençoe. e Deus o abençoe. E Deus o abençoe.